Música Vice-primeiro-ministro ao lançamento da produção do local Iatabai, município Bobonaro. Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assunto econômico no ministro turismo no ambiente, Francisco Calboadilei, a moto com ministro comércio na indústria, Nino Pereira, ministro agricultura, pecuária, pesca no floresta, Marcos da Cruz, autoridade município Bobonaro no comunidade Iatabai, ala o lançamento da produção do local comarca Kudametan Iatabai. Ia no discurso vice-primeiro-ministro Francisco Calboadilei, a Teten, goberno pronto apoia a empresa Kixira, nune beleha bot liutan produsão. Ia no discurso vice-primeiro, a Teten, goberno pronto apoia a empresa Kixira, nune beleha bot liutan. O governo, o governo, o governo, a gente tem que desenvolver áreas potenciais na cada município, que já saia produção e reinar. E a sinésia, o setor privado, o governo, o setor cooperativo, a gente tem que promover a FATIM e a potência agrícola que transforma a indústria, a diversificação econômica, a criação de emprego, a desenvolvimento do setor privado, a realidade. Nós aproveitamos isso, para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos fazer isso. Diretora Companhia Flamingos, Amelia Mendonça-Mosateten, Industria Produção Tua Ney, pela ajuda Comunidade Denia Ekonomiya, uma laran, tambem Companhia Sosa Comunidade Denia Produção Lokal, que nós possamos produzir isso, para que nós possamos fazer isso. Nós possamos fazer isso, porque nós possamos fazer isso, para que nós possamos colocar isso, que nós possamos fazer isso, e dessa compenia Flamingos, O governo constitucional ligou-se ministro agricultor agricultora, pecuária, pesca na floresta, e hoje se serviço muito com a companhia. Não é belgarante na fato de produção de lao baouin, e hoje se aumenta a produção de matéria-prima, onde produz, tu a referê. Tito Silva, Xiamen.